Eu sou o Rodrigo, vou te mostrar aqui passo a passo como se fabrica uma vassoura. Essa aqui se chama boneca, mas não é a boneca da Barbie não, é a boneca da vassoura. Eu vou te mostrar como se fabrica uma boneca pronta. Aqui eu aperto a quantidade, dobro aqui os dedos, vai com o arame, dobrou, dá mais uma volta, dobrou. Se tiver, se tiver já prático, você vai cortar o arame com a mão, mas caso você não consiga fazer isso, você coloca com alicácea ou com uma tesoura, ou uma tesoura, mas eu já consigo cortar com uma tesoura com a mão. Eu dobro com o arame, faço um E nele, com uma letra E, e tudo vai levantar. Ok? Então vamos lá. Coloca a boneca no cantinho, uma boneca no outro, faz uma certa propriedade que acaba, você também pode usar a batalha.